Cadê você, Paulé? A minha estrela aqui, que brilha lá no céu Feito um favo de mel, cadê você, Paulé? A minha estrela aqui, que brilha ao luar No escuro do meu lar, me adoro tanto, tanto Vem me buscar, meu bem, vem se alinhar, meu bem Paulero, lero, lero Cadê você, Paulé? A minha estrela aqui, mostre o meu caminho Me sinto tão sozinha Cadê você, Paulé? Me dê a sua luz Tão grande essa distância, que a nada me reduz A noite vem chegando, a lua vem brilhar Sozinha no meu canto, espero me encontrar Os sonhos meus moram nos teus Quando refletem os olhos meus Eu peço a Deus Me encontrar Recomeçar Do que restou Cadê você, Paulé? A minha estrela aqui, que brilha lá no céu Feito um favo de mel Cadê você, Paulé? A minha estrela aqui, que brilha ao luar No escuro do meu lar Me adoro tanto, tanto Vem me buscar, meu bem Vem se alinhar, meu bem Paulero, lero, lero Cadê você, Paulé? A minha estrela aqui, mostre o meu caminho Me sinto tão sozinho Cadê você, Paulé? Me dê a sua luz Tão grande essa distância, que a nada me reduz A noite vem chegando, a lua vem brilhar Sozinha no meu canto, espero me encontrar E só os meus Moram nos céus Quando refletem Os olhos meus Eu peço a Deus Me encontrar Recomeçar Do que restou Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL